Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Em primeiro lugar aí, um ótimo Domingão aí a todos. E vamos aí aos palpites aí para todas as loterias aí. Para o dia de hoje, né? Palpites do Domingão aí. Com alguma coisinha aí da Cruzeta. Eu já passei com as milhadas ontem aí no vídeo, né? Então hoje eu vou acrescentar essas centenas aí, beleza? Um abraço aí para o Alexandre lá de Garassu, que estava doido aí atrás da centena. Então está aí, ó. Ó, na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí do meu amigo Márcio da Cravo da Sorte. Um forte abraço ao pessoal aí da Cravo da Sorte. Coloquei essas centenas aí, ó. E aqui a 084 do touro. E uma milhar e centenas que eu vou julgar hoje em várias loterias vai ser essa equivalente do primeiro ao sétimo. 6084. Essa vai ser uma milhar invertida que eu vou julgar em todas as loterias, ó. Vou julgar na LUC, na Nacional. Vou fazer uma embruiada danada aí, ó. Vou julgar na PT, São Paulo. 6084. Vamos ver se a gente dá um tala aí nessa milhar invertida aí hoje. Beleza? Ó, está aqui alguns duques de dezena. Bons aí para hoje. E lembrando que quem tiver afim aí de entrar naquele grande grupo que a gente está fazendo aí do WhatsApp, né? É só ligar aí. 329-9178-8203. Parece que tem muita gente que não gosta de entrar em grupo porque é muita mensagem, né? Então nesse aqui é só eu que vou ficar como administrador e passando os palpites. Tem hora que a gente passa os palpites extra aí para a galera. Então quem tiver afim é só ligar então no 329-9178-8203. E os bichos do dia, que é o principal, né? Alguns grupos bons aí para hoje. É o touro, o elefante. Inclusive é uma dupla boa para ganhar. E vou acrescentar aí o avestruz, a águia e o jacaré. Então esses aí são os meus palpites aí para o domingão aí. E vamos firme aí nessa 6084. Ver se a gente dá um talo nela. Beleza? Então ó, forte abraço aí a todos aí. Um ótimo domingão e... Boa sorte! Tchau!